Na saúde ou na doença, será que vale a pena investir na Roche? A Roche é uma empresa farmacêutica suíça e tem se saído muito bem. Talvez as ações tenham caído um pouco nos últimos meses, mas em geral você deveria considerar a empresa como investimento por suas variáveis fundamentais. Eu estou me referindo ao fluxo de caixa, ao lucro líquido, ao indicador de preço, lucro e a todas as medidas tangíveis de ações ordinárias. A Roche ganha muito dinheiro e esse talvez seja um bom motivo para você investir. Estamos falando em termos de dólar e, obviamente, a Roche é uma empresa suíça e seus rendimentos e despesas são cotados em francos suíços, mas as ações estão custando cerca de 28 dólares. Como podemos ver aqui, a máxima superou os 30 dólares e caiu um pouco. Não há grandes preocupações com a Roche, mas a empresa depende inteiramente da linha de produtos de sua subsidiária Genentech, que atua no campo oncológico e é responsável por 50% dos seus rendimentos. E quem paga esses bilhões à Roche? Em grande parte, o governo dos Estados Unidos. O seguro médico Medicare Parte B é o maior financiador da Roche e é por isso que a empresa é capaz de gerar tanto dinheiro com seus negócios. Entre as vantagens da Roche, o indicador de preço, o lucro, pode ser de até 3 vezes o lucro, o que é incrível, especialmente porque a empresa gera muito dinheiro, de 15 a 16 bilhões de dólares por ano em fluxo de caixa. Eles estão sempre investindo dinheiro em novas linhas de produtos farmacêuticos e medicamentos, que não são totalmente bem-sucedidos, mas a outra metade dos negócios da empresa de medicamentos oncológicos é muito bem-sucedida. Eles tentaram outros medicamentos para diabetes e outras doenças, mas não foram tão bem-sucedidos e disseram que estão investindo de 4 a 5 bilhões por ano em novos produtos. Eu não acredito que isso vá funcionar, mas o rendimento é de quase 4%. O indicador de preço, o lucro, é de cerca de 3 vezes o lucro. O valor de mercado é de cerca de 150 bilhões. E a empresa atua em uma área onde a demanda continua crescendo, já que o envelhecimento da população aumenta o risco de certas doenças. Mas será que a Roche ajudaria o seu portfólio? Bem, considerando um rendimento de 4%, o preço não muito alto das ações e a administração estável, com um histórico de 10 anos, existem investimentos piores. Faça sua própria pesquisa e converse com profissionais que entendam mais sobre esses produtos farmacêuticos. Mas eu consideraria seriamente investir na Roche. Isso é tudo por hoje. Eu sou Matthew Stevenson em uma parceria com a Ducascope TV. E lembrem-se, o dinheiro pode tomar conta de você, mas não pode tomar conta de si mesmo. Até mais!